3, 4... De um jeito Não sei contar Não vem do céu Nem vem do mar Vem do mistério Quem saberá Quem saberá Oh 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 Não vem do amor Te devolta Desce o mistério Não vem do altar Não sei se a dor Dos orixás Treme no peito Em Yoruba Em Yoruba Um Ijejá Oh 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 A gente não pode Porque a cultura pura é essa Não, a cultura vai por ela Assim O O O O O O Oh 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 Obrigado.